Salve grande esquadrão, beleza? Aqui é o Angico e sejam todos bem-vindos a Gameplay de Street Fighter Alpha 2, então sempre der tempo, vamos começar essa jogatina! Vamos lá! Vamos começar com o Adam! Vou deixar uma pronta isso aqui! É só para treinar, né? Ah lá! É só para treinar! 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 Boa, meu cabrudo isso aqui. Ah, usou o Alpha Counter. Eu gosto desse Shadow Kick. Eu gosto desse Shadow Kick. Mentira! Fala do outro lado. Ah! Oh! Caramba! Sorte que deu pra ele ganhar! Ah, deve dar 5! Vai! Vai! Valeu! Puxo, tuas! Deixa teu espíritu! Seu espíritu! Puxo, tuas! Puxo, tuas! Puxo, tuas! Puxo, tuas! Hai! O que é isso? 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 Ah, ganhei de possibilidade... O que é isso? O que é isso? Vamos ver que eu consigo aprontar com esse cara. E esse cara é chato. Tô falando que esse cara é chato. Olha que ele se despeceu. Olha que essas garrinhas malucas aí. Vai lá, tá vendo? Tá vendo? Esse cara não tem um buraco. Não tem mais honrado aqui. Não tem mais honrado aqui. Olha lá! O que é isso? Não é tudo isso também não, né? Eu já estava imaginando que você faria isso. O próximo velhinho. Ah, esse velhinho é chato mesmo. Meu Deus do céu. Olha lá! Tô falando que esse velhinho é chato. Ah, esses peitinhos. Os peitinhos malditos aí. Tô falando que esse velhinho é chato. Sorte que eu dei nível 3. Se eu tiver que estar no nível 2, eu não teria matado, não. Ah, então bem. Nossa! Dorei bonito! Ah, ele é que mano. Quis pular? Tomou o Hadouken! Mais um round! A mod e leva! Ai, também! Eu não gosto de sair por isso! Lamento, mas Shoryuken passa pelo seu especial! A 11! Round 1! Fire! Sá, você é chato também! Ó! Ó, tô falando pra você que eu é chato! A 11! Vai, né, aqui? Chegou! Assim é conseguindo, né? Ok, vai! Ha! Não! Ah, perdi esse round! Ah, perdi esse round! Ah, eu tenho que tomar cuidado com esse golpe dele, que eu devolvo o golpe! Ah, não! É uma habilidade especial! Agora eu morro! Era isso que eu ia fazer! Vai! Vai! Tá um round de vencer! Tá velho com esse zoom brilho aí! Caral, sempre vem com isso! Ops improbível! Só acho que eu não defendeu em baixo. Caramba! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma, Darcy! Ah, cumpri! Não cumpri o monstro! Counter! Morre! Mais um round! Podia tontear aí, viu? Oh, caraca! Ah, Darcy! É assim mesmo? Ah, Darcy! Duas! Um, 4! Um, 4! Batei. Fácil. Quem é o próximo? Ih, caramba. Akuma. What? Tem que tomar cuidado com a letra do Akuma. Esse Shin Akuma aqui é chato, meu. Cadê? Esse é só Akuma, né? O Shin Akuma é o pior. O Shin Akuma é o pior. Esse é só Akuma. Esse aqui não é o Shin Akuma. O Shin Akuma é o pior que ele. Nossa, que vacilo. Ah, que mentira. Vamos pegar uma hora certa pra ir pra cá. Você reduziu, mas você tomou. Ah, tá bom, mano. Nossa. Ele vai dar letra. Precinta que ele vai dar letra. Eu preciso que ele guarde esse especial pra dar letra. Eu preciso que ele guarde esse especial pra dar letra. Porque eu acabei com ele. Mas ainda tem outro round. Nossa. Hum, deu a letra. Nossa. Que combo bonito. Que combo bonito, hein? Que combo bonito, hein? Combo bonito, hein? O jeito que eu queria. Ah, vai lá. Que mais um jogo que eu vou fazer pra ir lá. Ainda o que vai fazer pra eu fazer aqui? O hinp一下. Nossa. Kratos! Eu sei pra mim, essa coisa é como a Kratos! Fácil, viu? Mas ainda ganhei daí! Vitória! Vamos ver o que é pronto esse round! Eu tô começando a ficar no Hadouken, né? Ah, não! Você achou mesmo que eu ia cair nesse truque, né? Caraca, eu tô assando, maluco! Não vai dar letra não, mano! Você achou que ia dar letra em mim, né? Shouryu-ken! Shouryu-ken! Ah, poxa! Hadouken! Hadouken! Shouryu-ken! Não! Tá bom? Que zonei bonita, cara! Sangue F! Penúltima luta antes do P.O. Ah! Ah! Cora! Não! Não... Não! É! Pega o Warmen! Olha o que tem. Muita é uma pedeira, não! Chora! Ah! Ah! Essa foi, essa foi... e como, foi uma! Ah, nem solta! Nossa, que mentira! Ah, essa eu morri. Essa não deu. Ah lá, velho! Caramba, viu? Oh, Zanguinha! Dá um tempo, bicho! Dá um tempo, Zanguinha! Ah, morri! Tchau! Tchau! Pô, vai, vai! Não, não é que a gente do que? Zanguinha! Rodouken! Talvez de novo que... Zanguinha! Zanguinha! Salta! Talvez de novo que... ...zanguinha! Talvez de novo que... ...zanguinha! 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 Talvez de novo que... ...zanguinha! 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 Posso ter gastado três especiais, mas pelo menos eu matei! ...zanguinha! 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 Lamento, mas a sua habilidade não consegue me deter! Até o próximo, Ryu! Vamos lá, Ryu, mostre suas habilidades! Fight! Vamos ver se o Ryu é vale para quem! Tchau, Ryu, mostre suas habilidades! Tchau, Ryu! Tchau, Ryu! Tchau, Ryu! Ah! Ah! Nossa! Essa foi o Sok! Essa foi por da sorte! Ah! Tomei mesmo assim! Saiu bem em cima, Ryu, mas... Ah! Caiu bem em cima, Ryu! Não é morrer! Mentira! Não! 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 Ah! E gastou a inspeção à toa. É vacilão isso, né? Gastou a inspeção à toa. Deu a inspeção 2 de seguida. Se eu tivesse guardado a inspeção, aí eu teria ganhado. Fui isso, fui pro outro lado, pensando que ele não ia me pegar e ele me pegou mesmo assim. Nossa, o tanto de vital que a gente tirou. Mano, esse Yu é um bom lutador, eu também. Só que eu consigo melhorar isso aí, do luto melhor. A revanche. Já começou pela ação. Não. Como é que é esse truque de novo? Eu sei que eu gastei especial à toa ali, mas... Eu sei que foi desnecessário. Tomei um Raduque, mas eu estou em fogo com o Raidão. Nossa Senhora! Essa acabou comigo de... Essa acabou comigo indo. Acabou indo! Vai! 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 Ah! Nossa! Que desorado! Pelo menos eu matei você! Round 4! Esse round pode me dar a vitória! Vocês viram aí, vacilados? Que desorado! Ah! Nossa! Tomei! Nossa! Essa aqui é para esquecer! Essa é para esquecer! Vamos lá! Ah! Ah! Morreu! Tá aí, galera! Finalizamos o game com o Ken! E é isso aí, esquadrão! Eu vou ficando por aqui! Vou pegar minhas botas! Eu vou pegar minhas botas! Vou calçá-las! E vou correr! Vou partir! Um abraço! Valeu! E a gente te vê! Numa próxima gameplay! Quem tem amigos! Tem tudo! Fui! E aí, gente! E aí, gente! A FIILTY PRIME